E aí família, tudo verde? Bom gente, tô aqui na correria pra gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês Queria pedir pra que vocês se inscrevessem no canal Ativassem o sininho da notificação que agora eu tô gravando vídeo com mais frequência Pra vocês não perderem nenhum, tá bom? Deixassem o gostei também se vocês gostaram do conteúdo Gente, na verdade essa informação saiu ontem à noite Mas eu tava muito cansada, então eu não consegui gravar ontem à noite Deixei pra gravar agora de manhã, também tô na correria aqui Mas tirei um tempinho pra falar com vocês São dois assuntos, um é uma bomba, tá? E eu quero muito falar sobre isso O outro é sobre a volta do futebol Eu falei que eu atualizaria, provavelmente vocês já devem ter visto Mas pra quem não viu, vai voltar os treinamentos a partir do dia 15, tá? Então o Palmeiras aí logo logo já estará treinando Como eu falei pra vocês no vídeo, eu achava que no próximo mês já voltaria com os campeonatos Se tudo correr bem, não aumentar o número de casos, né? Porque até as lojas tudo está abrindo aos pouquinhos Vai continuar, futebol vai voltar Agora se aumentar os números, as pessoas não se conscientizarem E virar aquela baderna toda, provavelmente o negócio vai ser bem pior, né? Mas enfim, então eu queria atualizar vocês Estou ansiosa pra que volte os jogos Estou com muitas saudades E assim, vai ser bom que eu acredito que uns 15, 20 dias eles terão pra treinar, né? Então já é alguma coisa A gente já sabia que ia ser um período muito curto Que ninguém ia ficar um mês treinando pra depois voltar Mas melhor do que nada, né gente? Enfim, a gente vai atualizando, a gente vai conversando sobre Porque eu até acho que o Campeonato Paulista vai ser finalizado E eu queria saber a opinião de vocês Sobre a volta Se vocês estão com saudade de ver o Palmeiras lá no centro de treinamento Também irão fazer testes, né? Do Covid Então ninguém sabe se tem algum atleta do Palmeiras aí Que está contaminado Não só atletas, mas comissão Funcionários do clube, né? Com certeza eles irão fazer os testes em todo Espero que estejam todos bem Bem, né? Enfim A segunda notícia, que é uma bomba que saiu ontem à noite, tá? Que eu falei pra vocês que estavam cansados e não consegui gravar É sobre Alexandre Matos, Gagliotti e Guedes Eu trouxe pra vocês aqui, né? Que os jogadores que estavam Que são brasileiros Que jogam em times da China Não poderiam voltar Então Seriam emprestados para clubes aqui do Brasil Até o final do ano O que acontece com o Roger Guedes é isso Só que Tem uma Uma cláusulazinha lá Que inclusive Foi o senhor Alexandre Matos que colocou essa cláusula Se ele fosse emprestado para um clube aqui do Brasil Esse clube teria que pagar cerca de quase 18 milhões de reais E o Atlético Mineiro tem interesse Nossa, que coincidência, Atlético Mineiro, Matos Tem interesse, né? No jogador Guedes E eu até falei pra vocês que eu preferia que ele fosse Preferir o dinheiro do que ele de volta ao Palmeiras Até porque com esse dinheiro a gente poderia contratar outro jogador Nós estamos precisando muito Principalmente de um meia E eu falei isso pra vocês Então Surgiu ontem aí que o Galiote e o Matos iriam fazer uma reunião Porque o Matos queria conversar sobre esse valor Só lembrando pra vocês, gente Que a China ia continuar pagando o salário do atleta normalmente A única coisa que o clube aqui do Brasil precisava fazer Era pagar essa multa E aí, né? O Atlético não quer pagar Eu fico indignada com essas coisas porque ninguém tem dó do Palmeiras Ah, Cássia, mas é torcida do Palmeiras aliada com a do Atlético? Beleza, gente Torcida é torcida Gosto Tenho amigos atleticanos Tá? Mas Negócios à parte Porque ninguém tem dó do Palmeiras Não sei se vocês lembram do prato lá Que foi vendido pro São Paulo Mais barato, mas não venderam pro Palmeiras Ninguém ajuda o Palmeiras A gente só Toma aqui Agora Alexandre Matos vai fazer reuniãozinha com o Galiote E o Galiote vai ceder Gente, a Cássia vai ficar muito louca se isso acontecer É que eu fico muito louca da vida Porque quando o Matos estava aqui no Palmeiras Ele fazia o Galiote de garça-pato Era ele que mandava e desmandava lá dentro Né? Até o Galiote acordar pra vida Dispensar ele E diz que mudou É A forma com que o Palmeiras vida Com contratações Com tudo, enfim Eu sempre bati muito aqui no Matos Né? Já falei motivos Não preciso ficar explicando novamente Só não acho justo Ter que abaixar o valor de multa Ou simplesmente não pagar Não existe essa Negócio à parte Até porque nós estamos precisando de dinheiro O Galo tá aí Gastando milhões pra contratar Vários jogadores Agora não pode pagar uma multa pro Palmeiras Então não contrata Então deixa o Roger Guedes aqui Nem que for pra ficar no banco Nem que for pra fazer volume Se ele não jogar Mas vai ficar aqui Ou o dinheiro Ou ele Ou uma coisa ou outra Tá? Não acho justo Porque como eu falei aqui Ninguém ajuda o Palmeiras Ninguém tem dó do Palmeiras Ninguém Ai, tava com saudade de ficar brava, né gente? Mas essas coisas me deixam irritada Eu queria saber a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários, tá? É um assunto muito polêmico Eu queria conversar com vocês Porque vocês sabem Toda a crítica que eu tenho Alexandre Matos A diretoria do Palmeiras Até agora Nessa pandemia Pra mim O Maurício estava indo super bem, né? Até pelas atitudes boas Que ele fez Mas se ele Fizer reunião com o Alexandre Matos E abaixar valor Ou simplesmente É... Tipo Colocar uma pedra em cima Falar assim Ó, Atlético Pode pegar O Guedes Não precisa pagar nada Palmeiras A Cássia vai ficar doida Da vida aqui E com razão Tá, gente? Com razão Vou repetir mais uma vez Ninguém Absolutamente ninguém Tem dó do Palmeiras Ninguém Então o Palmeiras também Não tem que ter dó Beleza? Queria saber a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários Até o próximo vídeo E avante, palestra